Eu sou a Renata, do grupo Los Muitos de Teatro, que tem como característica esse grupo trabalhar com temas, temas que são sugeridos, que são muito bem acolhidos pelo grupo e nós estamos especialmente felizes por estar aqui hoje. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas acho que não há mais nada Sou feito e bem grandão, falta esporte, curso tia, vocês não sabem que eu sou também a sensação do meu neném Mamei em Deus dois anos, mamava de pé na mãe Para valorizar este trabalho, para valorizar a questão do aleitamento matérico Uma coisa tão boa na vida da gente, né? É ele, gente! É ele! Vem do mundo iluminado lá no alto A Rosinha adora chupar brilhito, a Rosinha adora pular amarelinha A Rosinha, minha filha, é ótima aluna, vai super bem na escola Rosinha, você vai ficar ótimo que o chá da mamãe é infalível A Rosinha vai morrer! Com mais férias, com mais dores do peito É! Eu sou o bacilo de cópia Responsável, causador da tuberculose Música Mas o valor está de mais Não, realmente não é possível Realmente não está É tão cedo, mas eu gostei É disso, por favor Falou assim, não é tamanho Fala assim 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 Parabéns, minha senhora. Eu estou na sincrita. Eu já falei, meu filho. Menstruação e suas mazelas. TVN. Seios. Gravidez. Fargo. Armamentação e sua cercania. Minha irmã, não corte. Rabidino, gasemia. Estadistas comprovam que o índice de gravidez recorce Subi alarmantemente Mas será que o que? Com toda a informação, com a televisão, com a internet Com os anticoncepcionais à disposição Vai, 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 vai Vai nascer, vai nascer, vai nascer Olha, cadê? Como nasceu sobre o harmonismo? Nossa! Se a pessoa está grávida e ela transar de novo O que que acontece? A mulher, se eu tô já com um homem que usa drogas, o que que acontece? Música Eu tenho uma inquidada, Duda, não dá uma quaming指ia, ela dá uma quaminguzia Ela dá uma quaminguas están na me circus, a camada solta A CIDADE NO BRASIL Oh, yeah! A CIDADE NO BRASIL